E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Rido Oculto e bora mais um vídeo de Resident Evil 7. E galera, bora dar início então aqui com as DLCs do jogo, né? Porque pra quem não assistiu o vídeo de ontem, nós terminamos a história principal. Então se você não assistiu, por favor, vá assistir, o vídeo tá bem legal. Ficou um pouquinho mais curto do que eu normalmente ficaria, mas ainda assim tá bem divertido de assistir. E, bom, uma pergunta que eu esqueci de deixar no último vídeo foi que eu quero saber se vocês querem que eu veja, né? Essa DLC aqui do Gravação é Proibida, que eu não sei o que que é, se vale a pena mostrar pra vocês alguma coisa daqui ou não. Então, e isso daqui e isso daqui, né? Porque esses daqui são minigames, né? Então eu não sei se vocês querem ver isso. Isso daqui, esses dois daqui eu vou trazer, né? End of Zoe e o Não-Herói, porque são duas DLCs de história, histórias mesmo, com começo, meio e fim, né? E que inclusive complementam a história do próprio jogo. E por isso que eu vou trazer. Mas os outros eu não sei como é que são, então, por favor, não se esquece de deixar já o comentário agora, nesse exato momento, já desce aí na base de comentários e digita pra mim, por favor. Se vocês querem ver isso aqui, se vale a pena trazer isso aqui ou não, enfim, digita pra mim, por favor. E vamos começar. A luta de Ethan acabou, mas ainda há mais um problema a ser resolvido. Quem recebe a missão é Chris Redfield, um veterano na guerra contra o bioterrorismo. Então vamos lá. Vamos jogar com o Chris. Ethan já era, já foi resgatado, já foi levado pra longe. O que será que vai acontecer com o Ethan? Será que ele vai voltar em algum outro jogo? Eu acho que não, velho. Not a Hero. Novo jogo, continuar, carregar, ok. Só tem novo jogo. Então vamos lá. Fácil ou normal? Não é possível alterar a dificuldade no meio do jogo. Normal. Eu gostaria que tivesse uma dificuldade maior, porém não tem, né? Então fazer o que? Operação Medo à Espreita. E olha quem tá ali na imagem, né? O Wanted Alive, né? Que é o Lucas. A gente não matou ele. E eu achei bem esquisito mesmo a gente não ter matado ele. A gente não ter derrotado ele, né? Olha ele aí. Eu não posso ajudar, cara. Nós temos trabalho para fazer. Como é que será que funciona o crescimento de barba? Será que o crescimento da barba e do cabelo continua igual? Por conta das células mutagênicas que ele tem ali? De zumbi? Porque assim, o corpo dele pode regenerar tudo. Como é que funciona o processo de crescimento dos hormônios normais? Como é que é a testosterona do corpo dele? Será que é normal? Não, não. O Ethan Winters foi segredido. Ele está vivo e bem considerando. E o Lucas Baker? Agora ele é o nosso único link com as conexões. Ele está próximo da minha lista. Cara, o Chris está muito diferente, velho. Mas muito. Que porra é essa? What the fuck? Ele está muito diferente. Não custava manter a fisionomia que ele tinha. Não precisava nem ser tão musculoso, tá ligado? Apesar de que nem dá para saber se ele é musculoso ou não, porque é da roupa, né? Mas, poxa vida. O rosto vai muito diferente. Ele está parecendo o Ken. O Ethan também parece o Ken, né? O namorado da Barbie. Mas, sei lá. Hum, ele está na mina. Hum, ele está na mina. Será que tinha algum caminho que eu conseguiria encontrar o Lucas? Porque a gente veio na mina, né? Será que de repente eu só não encontrei o Lucas porque eu não fiz algum caminho na história principal? Se alguém puder me dizer isso, se tem essa possibilidade, seria legal de eu saber. Tentei não dar muito spoiler, mas só diga se sim ou se não. Dava para ter encontrado o Lucas e derrotado ele na história principal? Com o Ethan? Eu acho que não, cara. Eu sinto que o jogo tinha tantas possibilidades assim de caminho para seguir. É, aqui é exatamente a mesma entrada que a gente veio com o Ethan. Vamos ver qual o caminho que a gente vai ter que pegar para poder encontrar o Lucas, né, velho? Já que eu fiz esse caminho aqui e não me lembro de ter tido a possibilidade de encontrar com o Lucas em algum momento. Tá, a gente tem uma pistola, faca militar. Faca projetada para o combate. É a faca K-47. O cabo e a lâmina foram adaptadas especialmente para Chris. Ó, que da hora. Samurai Edge. Hum, muito legal a arma do Chris, né? AW modelo 01. Pistola de modelo Albert W. Feita especialmente para eliminar armas bioquímicas. Faz um estrago. Legal. Martelo de Thor. AW modelo 02. Escopeta modelo Albert. Ah, é uma escopeta! Eu achei que era uma entrenadora. Feita especialmente para eliminar armas biológicas. Força bruta semi-automática. E... Ali tá falando que dá para descer para ler mais coisa? Não. Ah, é o botão aqui para baixo, na verdade. Injetor vital. Remédio de ação rápida. Restaura a vida quando injetado. Ok. O que temos aqui? Carta para novos recrutos. Uma carta para novos recrutos. Explica a meta da Umbrella. Apreenda o Lucas e encontre três soldados desaparecidos. Deixa eu ler isso aqui. Esta é a primeira missão para muitos de nós. Por isso deixaremos claro quem é o que é a Umbrella. Apesar de muitos da equipe terem pertencido à famigerada gigante farmacêutica, nosso objetivo é corrigir as atrocidades feitas sobre o nome da Umbrella. É por isso que nos reformulamos como empresa militar privada em 2007. Puniremos não só os responsáveis pelo desenvolvimento e venda de armas biológicas, mas também os que apoiam tais atividades. Temos que corrigir nossos erros e, carregando o nome da Umbrella, mostraremos que nós nos responsabilizaremos por eles. Carreguem essa responsabilidade consigo em cada uma de suas missões. Umbrella? Peraí, nós somos a Umbrella agora? É isso? Pelo que eu entendi, é isso. Documento de instruções. Documento declarado a operação Medo à Espreita. Da Umbrella Corporation. Então, a gente faz parte da Umbrella agora. Nós pegamos o nome e agora viramos outra... Pegamos o nome, mas somos outra organização. Missão. Medo à Espreita. Missão principal. Buscar Lucas Baker. Local. Dulvey. Louisiana. Estados Unidos. Propriedade dos Baker. Perfil ameaça. Mofado. Variante alfa. Outros armadilhas anti-invasores. Detais e não letais. Observações. Devido à falta de informações e ao número de fatores desconhecidos, Chris Redfield. Da BSAA. Na verdade, da BSAA. Eu acreditei falar em inglês, mas é meio esquisito. Agirá como especialista em armas biológicas nas missões. Atualização de local. Descobertas recentes confirmam que Lucas Baker está infiltrado em minas próximas à propriedade Baker. Perfil. Lucas Baker. Suposto cúmplice da Organização Criminosa Conexões. Objetivo desconhecido. Criminosa Conexões. O nome da Organização Criminosa é Conexões, é isso? Possui informação crucial quanto à corporação. Deve ser resgatado com vida para interrogatória. Perfil. Conexões. No caso, Conexões é realmente a organização, né? Organização Criminosa é a produção de armas biológicas para a venda no mercado negro internacional. Informações incompletas sobre o tamanho, parcela no mercado e membros. São os mesmos suspeitos envolvidos na produção e distribuição das armas biológicas da série E. Modelo Eveline, da série E, está presente e ativo na propriedade Baker. Lucas Baker parece estar monitorando-a e acompanhando suas atividades. Entendi. Lemos tudo. Tem a arma aqui, né? O martelo de torça. Aqui é uma granada de mão para o uso geral. A explosão tem força para eliminar vários inimigos de uma vez. Ótimo. Muito bom. E a gente tá parecendo... Parece que eu tô jogando um Halo. Sei lá. Por algum motivo. Por conta dessa máscara. Tecnológica aí. A gente consegue ver a vida do Chris ali no cantinho. É um pouco esquisito, na real, esse HUD. Eu não curti muito, mas tudo bem. Preferia que não tivesse tanto desenho, assim. Não gosto tanto dessa mira de socos em inimigos atordoados. Socos? Como é que eu faço isso? Oi, moço. Queria testar essa arma. Como que eu dou soco? O jogo falou que me dá soco, mas não me ensinou como é que dá soco. E agora? Eu conseguia dar soco com o Ethan também? Um cacete. Caralho, velho. Meu Deus do céu. Não, não, não. Matou? Não. Ah, é só chegar perto. Olha só. Eu conseguia fazer isso com o Ethan? Eu acho que não. Eu vou tentar gastar mais munição, galera. Vou tentar não sofrer tanto, porque no jogo principal eu economizei tanta munição, que algumas partes poderiam ter sido muito mais fáceis. E eu dificultei bastante elas por conta da minha muquiranice, né? Ou seja, pelo fato de eu ser mão de vaca e não querer guardar. Ao invés de não querer gastar tanta coisa. Alguma ideia do que o Lucas está fazendo aqui? Nós ainda estamos analisando os dados, mas parece que ele está trabalhando experimentos com um E-type de mutamycete. Vamos esperar que esses meninos não se tornassem parte desses experimentos. Nossa, é verdade, né? Porque como os soldados vieram pra cá, ele pode não ter eliminado os soldados e se transformado eles em mofos, né? Ou seja, ele não só matou os caras, porque eles estão mortos, né? Já que não tem como curar. E ele também transformou eles em inimigos, né? A gente vai ter que matar os soldados. Quer dizer, eu acho, se ele fez isso... Será que se eu tivesse passado aqui com o Ita e não tivesse pego nada, eu poderia pegar alguma coisa com o Chris? Uma granada, olha. Não, não tinha granada aqui com o Ita. Ok. Pô, Chris, tá... O jogo tá meio muquirana com você, hein, velho. Deu nada pra nós. Olha, tem um cara ali. Eu lembro dessa sala mesmo. Peraí, pô, por que não dá pra gente mexer no computador, sabe? Porque realmente a gente passou por aqui e não viu nada aqui. Só passamos. Eu vou pegar você fora daqui. Deve-me. É muito tarde. Nós estamos todos indo fora daqui. Eu tenho notícias para você. O que? Isso não vai acontecer. Oh, eu não ia fazer isso se eu fosse você. Agora, você pode tentar tirar isso tudo o que você quiser. Caralho. Caralho. Por que que o Chris vai obedecer a ele? Contaminação. Uh, oxigênio. Vixe, eu vi que tava caindo um negócio ali mesmo. Peraí, será que a gente sai daqui da bom? Ele pode apertar o botão a qualquer momento, cara. Caraca, ele soltou o vírus no ar, mano. Não vai fazer se ele tem matado o Chris logo, já que o Chris... Meu Deus, 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 meu Deus. Tá horrível de enxergar aqui. Depois eu volto pra pegar as coisas. Vamos voltar rapidamente. Tem alguma coisa aqui. Se é que tem coisa pra pegar, né? Parece que tem mais muita coisa, não. O seu oxigênio tem 50%. Vamos, relaxa aí que eu já tô olhando ali. Nossa, é muito ruim de enxergar, velho. É muito, muito ruim de enxergar. Caraca, aqui também tá cagado. Corre, 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 corre. Nossa senhora. Ah, é assim que dá soco. Entendi. Não posso mirar. Aí eu consigo dar uma porradão no maluco. Ai, meu Deus. Cadê, cadê, cadê? Ai, meu Deus, o que acontece? Será eu morro instantaneamente? Acho que não, né? Chris, nós terminamos analisando os dados que interceptamos pelo Lucas. É como nós pensamos. O filho de uma p***a está enviando reportes status sobre EV para as conexões. Find-o e traga-o em. Não podemos deixar isso acontecer de novo. Não sei onde que vai abrir. Chris, nós estamos sobre isso. Talvez o BSAA está convencido. Se eles não fossem, eu não estaria aqui. Mas trabalhar com a Umbrella vai levar um pouco de tempo de usar a minha parte. Exato, é isso que eu ia falar. O Chris, ele tá falando por causa da Umbrella. E, para contar a verdade, muitos dos membros foram conosco desde mesmo antes que a gente se incorporou como PMC. Apenas tudo o que está faltando agora é o nome. Vamos focar na missão e talvez nós possamos continuar essa conversa quando você volta, ok? Claro, tudo bem. Então, o Chris, ele sofreu muito na mão da Umbrella, principalmente porque na época que ele era um Starrs, né? Ele se fodeu muito por conta do Wesker, né? Se eu não me engano. Então, cara... É normal ele tratar assim a moça, porque ele sabe que a Umbrella tinha muita pessoa ruim. Não era só o Wesker, não era só os chefões. Existiam muitos cientistas lá que simplesmente não estavam nem aí para o que eles estavam fazendo. Eles simplesmente queriam fazer e dane-se as consequências, entendeu? Então, como o Chris sabe o quanto os seres humanos podem ser ruins, de uma forma geral, ele sabe que talvez existam pessoas da nova Umbrella que ainda tenham a mesma mentalidade da antiga, né? Só que agora eles estão sendo controlados um pouquinho melhor, né? Então, sei lá. Por enquanto eles estão cooperando, mas pode ser que a qualquer momento eles parem de cooperar, né? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia do Chris. E eu concordo com ele, cara. É muito complicado. Você deveria ter prendido todo mundo, tá ligado? Logo, foda-se. Porque os caras fizeram muita merda. Não é pouca merda, não. Colocar todo mundo dentro de um, sei lá, de um laboratório sem poder sair para o resto da vida, então. Para poder estudar como curar sempre que alguma arma bioterrorista acabe acontecendo. Só isso que eles têm que fazer. Só estudar e poder produzir uma vacina para poder ajudar as pessoas. Só isso. Não deveria nem poder sair do local. Tá, eu não vou entrar aqui ainda. Não vou entrar em lugar nenhum ainda. Fecha automaticamente. Ok. Bom, claramente eu não tenho, né? O que fazer aqui? Save Point. Deixa eu guardar essas paradas aqui da Umbrella e do... Negócio. Para onde que eu tenho que ir? Tem um caminho aqui, um caminho aqui, um caminho aqui. Deixa eu ver se de repente aquela porta ali do outro lado eu não consigo abrir. Consigo, vixe! Não sei. Vamos terminar de explorar essa região aqui agora. Deixa eu ver o que tem ali em cima. Complicado, hein, velho? Mais uma granada. Preciso de três moedas para pegar o quê? E esteróis, aumenta a vida máxima. Ah, a vida máxima. E estabilizador. Resultado de recarga aumentado indefinidamente. Então eu preciso de oito moedinhas. Ok. No outro jogo eu acabei zerando sem usar a Magno, né, cara? Ai, que triste, né, velho? Puta vida. Será que a Magno era boa? Fiquei tão chateado de não ter pego a Magno. Nossa, que porra é essa aqui, velho? What? Bom, enfim. Vamos escolher um lugar. Vamos nessa porta aqui? Tá mais perto. Tá mais perto. Uma porta para cada vídeo, que tal? Depende, né? Quanto tempo demorará? Alguém... Alguém está lá? Nossa senhora. Você está bem lá? Redfield? Não se preocupe. Vou encontrar uma clave para essa coisa e vou te sair daqui. Nossa senhora. Caraca. O maluco está bem mal, hein, velho? Parece meio jogos mortais, né? Não gosto muito dos jogos mortais, não. Eu tenho medo. Do filme. Não sou exatamente o maior dos amantes de filme de terror, na verdade, né? Vocês já devem ter percebido que eu sou meio cagão. Tem alguma coisa aqui? Nada. Você está de zoeira, velho. Calma. Uma granada resolve tudo. Mais ou menos, né? Resolveu tudo mesmo. Caraca. É, mais ou menos, né? Espera aí, moço. Você tem uma mãozinha muito grande para eu brincar com você. Pô, não vai parar de vir inimigo não, caceta. Que isso? Olha isso, mano. Eu queria ter dado um soco nele, mas não deu. Morre. Pisa, pisa, pisa. Pisou. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Ainda bem que minha mira está boa hoje, hein. Não foi a coisa mais fácil que a gente já fez até agora, mas com certeza não foi difícil. As armas do Chris são muito boas. Isso ajuda pra caramba. Ainda bem que as armas do Chris são boas, né? Pelo amor de Deus, né? Eu só me faltava o cara ser um militar treinado anos e anos, enfrentando bichos diferentosos, e vim despreparado pra esse local aqui seria burrice demais, né, cara? Sendo que ele sabe muito bem o que ele podia estar esperando, entendeu? Tanto de bicho absurdo que ele já teve que enfrentar. Nossa, um tiro só? Caraca. Eu vou ser sincero. Opa. Eu vou ser sincero. Eu não acho que eu acertei a cabeça do cara ali na mira, mas de algum jeito a mira pegou certinho na testa do maluco. Não vou reclamar, né? Tá trancado. Não é isso aqui, né? Ah, era assim. Era assim. De alguns itens. Mais um item de cura, aparentemente. Essa máscara... Opa. Granada de quê? Granada neuroatordoante. Granada de gás paralisante que atordou inimigos ao redor. Pô, eu tenho a outra, né? Pra que eu vou criar essa? Desnecessário, eu acho. Imagino que eu já tenha explorado tudo. Que porra é aquela? Meu Deus do céu. Nossa senhora. Caralho. O bicho é muito rápido, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Pega a pilha da puta. Corre, corre. Só corre. Meu Deus do céu, velho. Que isso? Ah, eu quero matar esse bicho, velho. Mas eu não sei se eu consigo, não. Ah, eu não vou matar, não. Caralho, o bicho é muito rápido. Muito, muito, muito rápido mesmo, velho. Que doideira. Ai, meu Deus do céu. Tem alguém me ligando. Para de ligar. Hum... Des Choice. Hum... Hum... Ok. Ok. Por que isso aqui parece... Ai, meu Deus, é uma armadilha, quer ver? Tudo está tudo bem agora. Por que o Lucas deixou ele vivo? É o que ele quer que você pense. Eu sou apenas o baita... ... e você caiu por isso. É muito boa, né? Pega o filtro... ... na minha máscara. Certo! Eu vou morrer! Estou morto. Não! 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 Meu Deus do céu! Como é que sai daqui? Ai, a cabeça dele está cortada, jogada no chão. Nossa! Vai, Chris! Desculpa! Ah, e eu esqueci de usar na hora que eu estava curando a tática de apertar o espaço. Lucas... Filtro de qualidade superior. High-Grain Filter Equiped. Filtro de contaminação melhorado. Olha só, agora eu não perco mais vida. Mais coisinha. Legal. Eu achei que isso ia aumentar o tempo, mas na real eu nem perco mais vida. Quer dizer, não tem tempo mais. Uma moeda antiga. Olha só. Quantas a gente tem? Duas, né? Ou três. Duas. Ai, que droga. Caraca! Tinha tanta coisa assim aqui quando eu passei? Eu não tinha visto. Ou foi o Douglas que colocou agora? Vou dar mais uma olhada aqui. Vai que, de repente, tem mais uma moeda, né? Afinal de contas, as moedas são tão pequenininhas. Com certeza eu não veria a moeda se ela estivesse aqui. Oi, moço. Desculpa, tá? Eu queria te ajudar, mas... Você meio que já tá morto, né? O que que eu vou fazer? Tem alguma coisa no corpo dele, será? Com todo respeito, tá, moço? Só tô olhando, só. Ok, vambora. Acho que já deu, né? Foi o primeiro episódio? Nossa senhora, velho. Que brutalidade, velho. Não teve isso. Ah, teve a cena do policial, né? No primeiro... No primeiro... No jogo... Principal, né? Eu não posso esperar para dar minhas mãos no aquele diabo. Só lembre-se de que nós precisamos ele vivo, Chris. Sim, sim. Precisamos dele vivo, né? Deve de precisar dele vivo, sim. Cara, eu vou ficar com as minhas granadas normais mesmo. Vamos salvar aqui. Vamos terminar o primeiro episódio por aqui. Aí, sei lá, no próximo episódio a gente faz as outras duas falas. Eu não sei o quão grande é essa DLCs que é o problema, entendeu? Então eu tô com medo dela acabar muito rápido e eu acabo deixando um episódio curtinho. Mas é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo. Porque isso, com certeza, é muito importante para o canal. Pode continuar sendo divulgado pelo YouTube. E é isso. Valeu, falou. Espero você na próxima. E fui! Pôs!